Olá, todos capazes do Senhor, gente, hoje eu estou aqui para me estar trazendo um capítulo da Bíblia que é bastante polêmico, mas eu vou estar ensinando hoje aqui para você, que você venha deixar aí a sua Bíblia aberta no livro de Juízes, capítulo 19, 20 e 21, nós vamos estar estudando esses três capítulos aí, tá? E eu vou estar aqui lhe ensinando. Eu gostaria muito que você deixasse o seu like, se inscrevesse no canal, ativasse o sininho, porque aqui, gente, aqui nesse canal você vai aprender a Bíblia de uma forma simples, tá, gente? Então, a Bíblia vai nos relatar ali que não havia rei em Israel. Então, logo após ali, né, o último juiz, que é Sansão, eles vão ficar ali nesse período que não havia rei em Israel. Então, Israel estava vivendo momentos difíceis, né? Momento mesmo muito complicado. Eles não queriam saber da lei de Moisés. E a Bíblia vai nos relatar de um levita das montanhas de Efraim, que vai até Belém de Judá e ali ele vai pegar uma concubina, né? Nesse tempo, gente, era normal o homem ter uma concubina. Por quê? Porque ela era um instrumento de prazer e também para que ele viesse ali, né, procriar. Então, era uma coisa normal, mas que nunca foi, gente, da vontade de Deus, porque sempre as concubinas trouxeram prejuízo, tá, para os homens de Deus. sempre trouxeram prejuízo. A gente pode ver ali Abraão, né, que ele teve a sua concubina H, né, e que até hoje há uma briga aí entre os israelita e os ismailita. E também, gente, ali Jacó, né, que teve ali a sua esposa, pelo qual ele trabalhou ali por ela, né? E a Bíblia vai nos dizer que ele também vai ter concubinas, né? E ali, eles, os filhos dele vão vender ali José, ali pro israelita, que vai ser levado ali para o Egito. Então, também, o rei Davi, a gente vai ver que o rei Davi também, né, ali o seu filho Aminon, né, vai abusar da sua própria filha, Tamar. Então, a gente vai ver isso aí na vida do rei Davi e também na vida de Salomão, que teve ali 700 mulheres e 300 concubinas. Lá na sua velhice, ele vai adorar esses deuses dessas mulheres, né? Então, a gente vê homens de Deus tendo problema com concubinas. E esse homem, esse levita, ele vai ter essa concubina, ele vai ficar com essa mulher. Mas a Bíblia vai nos relatar que ela vai adulterar. Então, aí começa o erro, gente. Olha só como é o erro, né? Então, ela vai adulterar. Então, o que o homem deveria fazer? O que aquele levita deveria fazer? Ele deveria cumprir a lei de Moisés. Ele deveria levar aquela mulher para que ela fosse morta, apedrejada, tá, gente? Era isso para que ele viesse ter feito, mas não. A Bíblia diz que ela volta ali para a casa do seu pai em Judá. E ele fica ali nas montanhas de Efraim. Passam-se quatro meses, gente. Quatro meses, ele sente falta daquele objeto sexual que ele tinha, né? Que era a sua concubina. Então, o que ele vai fazer? Ele vai atrás dela. Olha só, gente, né? A lei de Moisés, ele não queria nem saber. Queria nem saber. Então, ele vai atrás dessa mulher. Quando ele chega lá, ele é bem recebido pelo seu sogro, né? Ali, o seu sogro cuida bem deles ali, né? Recebe ele muito bem. E passando-se cinco dias ali na casa do sogro, ele resolve ir embora. Voltar para as montanhas de Efraim. E ali, o seu sogro queria muito que ele ficasse, mas ele pega a sua esposa, a concubina, né? Pega a sua concubina, pega o seu moço e vão embora. Só que a caminhada era longa. Ele ia voltar para as montanhas de Efraim. E a caminhada era longa. E quando ali, ele vai chegar na cidade de Jebus, né? Ainda era dos Jebuzeus. A Jerusalém, tá? Que só vai ser dos israelitas quando o rei Davi vai tomá-la ali dos Jebuzeus. Mas ele chega ali, o seu moço vai querer que ele fique ali naquela cidade dos Jebuzeus. E ele não quer. Ele diz que ele não vai ficar. Ele quer ficar somente se for no território de Israel. Aquele levita. Ele não aceita ficar ali naquela cidade. Ele vai ali e ele chega até Gibeá, né? Ele vai chegar ali na tribo de Benjamin. E ele não vai ser recebido. Ele vai ficar ali, ali naquela cidade, na praça da cidade. Ninguém vai recolher ele. E a Bíblia vai nos dizer que já sendo tarde, vai vir um homem velho ali das montanhas. Ele era lá das montanhas de Efraim, mas ele estava peregrinando ali em Gibeá, tá, gente? Então, ele estava ali peregrinando. Quando ele vê aquele homem ali, ele vai levar ele até a sua casa. Então, quando chega ali na sua casa, ele não vai levar aquele homem ali, a concubina e o seu moço até a casa dele. Quando eles já estão alegres, comeram, estão ali alegres, felizes, né? A Bíblia vai nos relatar que os homens daquela cidade, os Benjamita, gente, eram filhos de Belial. Olha como estava, gente. Olha como Israel estava. Os da tribo de Benjamin, eles eram filhos de Belial. Eles vão rodear a casa daquele senhor velho. E eles vão bater ali e vão querer que aquele senhor traga aquele homem pra fora. porque eles falam assim, traz ele aqui pra fora porque nós queremos conhecê-lo. E o senhor idoso, né, vai dizer assim mesmo, não, filhos meus, não façam isso com ele porque ele é meu hóspede. Então, olha só como eles não tinham mais moral, gente. Eles não tinham mais padrões morais, né? Ele vai dizer assim mesmo, não, eu tenho uma filha. E ele tem a concubina, ela é a minha filha virgem. Nós vamos botar, eu vou botar elas aqui pra fora, vocês podem humilhar elas. Mas olha só, gente, o cara estava querendo botar a filha dele pra fora. Então, olha só, gente, que, né, é uma coisa mesmo que a gente fica estarecido de ver acontecer. Né, um homem que não tem amor pela sua filha. Então, olha como as mulheres eram tratadas nesse tempo, né? E ali, eles vão ali pra, pra querer colocar ela, e eles não querem, eles querem o homem. Então, o homem, o senhor vai pegar sua concubina e vai botar ela pro lado de fora. E a Bíblia vai dizer, gente, que aqueles homens de Gibeá, ali da tribo de Benjamim, vão pegar aquela mulher e vão fazer um estupro coletivo. A noite toda, gente, a noite toda na mulher. A noite toda. Quando foi pela manhã, ela conseguiu chegar até ali a porta e colocou a mão sobre o limiar. E o homem acorda, abre a porta, vê a mulher ali e diz um bora. Olha só, gente, como, né, um homem que não estava nem aí pra mulher. Não estava nem aí pra mulher. Além dele botar ela pra fora, né, porque esse é um outro, né, gente? Gente, o que é isso? Sem amor, né? Além dele botar a mulher pra fora, agora de manhã ele diz um bora. Aí ela está morta. Não respondeu nada. Ele pega ela, leva ali até a sua casa, pega um cutelo, gente, e corta a mulher em 12 pedaços. E sai levando os pedaços dela por todos os territórios de Israel. Quando os filhos de Israel viram isso, né? Tamanha perversidade, porque, gente, é um crime hediondo, né? O que aconteceu ali foi um crime bárbaro. Então, ali, os filhos de Israel vão se reunir. Quatrocentos mil homens dos filhos de Israel, fora o da tribo de Benjamin, né? Que eles foram lá. E ali, né, se lamentaram, querendo tirar o mal de Israel. E aquele homem ali, né, vai relatar o que aconteceu. E os filhos de Israel, eles vão até Gibeá e vão querer aqueles culpados. Olha, vocês vão entregar esses homens. Vocês entregam eles pra nós, porque o que eles cometeram aqui foi maldade. A gente precisa tirar o mal do meio de Israel. E a tribo de Benjamin não vai querer entregar. Por quê? Porque eram parentes. Eram parentes, né? Então, eles não vão querer entregar. Então, é o que acontece hoje, né, gente? O que mais tem hoje é crente passando a mão em cima do outro crente, porque é parente. Nós vimos um caso que aconteceu aí, né? De um pastor, de uma grande denominação, que eu não vou citar o nome por ética. Que simplesmente violentou, abusou de... Aí, né, não vou falar, porque eu posso ser censurada aqui, mas muitos estão vendo o caso que está acontecendo. E simplesmente, simplesmente passou a mão na cabeça porque era parente dele. Então, olha, gente. Olha como a gente está vivendo. Desculpa, gente. Olha como a gente está vivendo, né? Então, quer dizer, passou a mão na cabeça porque era parente. Então, é assim que a gente está vivendo. E assim fizeram também os jebeonitas, né? Ali, de jebeão ali. Os beijamitas. Assim que eles fizeram. Eles pegaram a... Nosso parente passaram a mão na cabeça. E por conta disso, gente, vai ter uma guerra civil, tá? Os filhos de Israel vão pelejar contra a tribo de Benjamin. 400 mil homens. Um exército grande, né? Forte. Contra 26 mil da tribo de Benjamin. Só que a tribo de Benjamin, ela estava em vantagem porque ela estava acima do monte, né? E os filhos de Israel estavam ali, abaixo do monte. E eles foram perguntar ao Senhor qual era a tribo que era para ir. Aí, Deus... O Senhor vai falar, né? O Senhor Deus vai falar com eles. Olha, a tribo de Judá. E eles vão. Israel vai pelejar ali contra a tribo de Benjamin. Vai morrer, gente. 22 mil dos filhos de Israel. 22 mil morrem no primeiro dia de batalha. Uma guerra civil agora, gente, a peleja não é contra os amalequita, contra os jebuzeus. Não é. É contra os próprios irmãos. Primeiro dia de batalha. 22 mil israelitas morrem. Aí, eles vão no segundo dia. Vão consultar o Senhor. Se eles iam para a peleja, o Senhor falou vai. Perceba bem, gente. Perceba bem o que Deus fala. Deus fala para eles irem, mas Deus não fala que vai dar a vitória. Então, gente, conheça a voz de Deus e queira entender o que Ele está falando, tá? Então, Deus falou vão. E eles foram, gente. Quando eles foram para a peleja, mais 12 mil homens morrem. Mais 12 mil homens morrem. E a Bíblia vai nos relatar que eles se lamentaram, choraram, porque já eram 40 mil homens mortos em apenas dois dias de peleja, em uma guerra civil. Então, olha o desespero deles ali, né? E aí, o que eles vão fazer? Eles vão para Siló, onde está a Arca da Aliança. O que eles vão fazer? Eles vão chorar. Eles vão lamentar. Eles vão fazer jejum. Agora, eles vão fazer a coisa certa. Agora, eles vão tirar o mal de dentro de Israel. Por que eles não fizeram isso antes? Por que eles não foram antes, diante da Arca da Aliança? Por que eles não foram buscar o Senhor antes de irem para a peleja? Quando a gente não busca a presença de Deus, no momento certo, você vai sair dali fracassado. Você vai perder a peleja. Você vai perder a batalha. Não vá para uma peleja sem primeiro buscar o Senhor. Sem primeiro tirar o mal de dentro de Israel. Porque aqueles mesmo que queriam fazer justiça, estavam com o mal dentro deles. Perceba que aqueles que foram fazer a justiça, também tinham o mal. Então, depois que eles foram jejuar, consagrar, orar, buscar o Senhor, o mal foi tirado de dentro de Israel. E quando eles consultaram o Senhor, o que o Senhor vai falar? Agora vão. Porque agora eu vou entregar os beijamins na vossa mão. Glória a Deus. Então, ali, depois que o mal foi tirado, aí Deus falou, né? Agora sim, eu vou entregar os filhos de beijamins na vossa mão. Vou entregar eles. Então, gente, há uma importância muito grande. E eles vão ali. Quando eles vão, Deus vai entregar os beijamins na mão dos filhos de Israel. E eles vão ser exterminados. Vão morrer ali. Os 25 mil homens vão morrer. 25 mil homens vão morrer. Apenas 600 homens vão conseguir fugir. Ali para as montanhas. Apenas 600 homens vão conseguir, gente, fugir para ali. Então, olha só, gente, né? E eles vão fazer um voto precipitado. Vão dizer que eles não vão entregar a mulher deles, né? Então, aqui quase, gente, por pouquinho, uma tribo não é exterminada. Por que não foi exterminada? Porque a gente vai olhar lá para trás. Deus tinha projeto. Nas 12 tribos de Israel, né? Então, Deus jamais ia permitir que uma tribo fosse exterminada. Tudo Deus está no controle. Eles erraram. Erraram, né? Porque não deveriam agir desse jeito. Agiram como eles quiseram, né? Foram ali. Deus entregou na mão deles, entregou, mas eles deveriam agir de outra maneira. E eles foram ali, exterminaram todos da tribo de Benjamim. Somente esses 600 homens que fugiram ali para as montanhas. Quando eles viam o mal que eles estavam fazendo, quando eles viram o que estava acontecendo, que uma tribo de Israel poderia ser exterminada, eles se desesperaram. Aí eles vão querer consertar a besteira que eles fizeram, né? Eles vão querer consertar a besteira que eles fizeram. E eles vão procurar saber qual foi o lugar em que não foi parar a peleja. E eles vão encontrar lá Jarbes de Leades. Parece que é esse o nome. Ali daquele território ali, né? Jarbes de Leades. Então, eles vão chegar ali e vão pegar e vão destruir todos daquela cidade. Gente, olha só. Sempre querendo ajeitar o erro. O homem sempre querendo fazer mais besteira em cima de besteira. Não. Bora ajeitar o erro. Bora que a tribo não venha a ser exterminada. Só tem 600 homens que fugiram para ali. O que a gente vai fazer? Nós não podemos deixar a tribo de Benjamim desaparecer. Então, nós vamos pegar aqui Jarbes de Leades. Vamos destruir todos daquela cidade. Vamos pegar somente as mulheres que não se deitaram com homens. E eles vão matar todos, gente. Mulher, criança, homens. Todos daquela cidade. E vai ter ali somente 400 mulheres. Somente 400 mulheres vão estar ali. E eles vão pegar aquelas 400 mulheres virgens. Olha só. Aquelas mulheres perderam família. Perderam pai, mãe, irmãos. Perderam todos. E agora elas vão ser pegadas à força e ser levadas para aqueles homens lá naquela montanha, né, gente? Ali. Então, eram 400 mulheres para 600 homens. Então, o problema não estava solucionado. Quando eles chegam ali. Olha, meus irmãos. E vão lá fazer as pazes e levar as moças para eles, né? Aquelas mulheres agora sem mãe, sem pai, sofrendo. Foram levadas ali. Mas o problema não estava resolvido. Porque eram 400 mulheres para 600 homens. Então, a conta não batia. Faltava 200 homens, né? Se a poligamia só podia, gente, para um homem ou um homem, podia casar com duas mulheres. Mas a mulher não. Se não, pegava aquelas mulheres, né? 400. Ah, bota aí uma para dois homens. Faz uma conta ali, ia dar. Mas não, não dava. Faltava 200 homens. Aí vai fazer mais barbaridade. Erros em cima de erros, né? Vão ter... Falar assim, olha, faz o seguinte. É... Tá vindo aí uma grande festa. O escritor de juízes não fala qual é essa grande festa. Se é a festa do tabernáculo, se é a Páscoa. A gente não sabe qual é. Mas é uma grande festa. Vocês vão ficar ali. Quando as filhas de Siló vierem. Vocês vão ficar ali. Escondido nas vinhas. Quando elas vierem dançando, se alegrando. Vocês vão e tomam ali aquelas virgens. Então, aqueles 200 homens tinham cada um a pegar uma virgem para eles. Olha só, gente, né? Então, vocês vão lá e peguem. Eles foram lá e pegaram as 200 mulheres. E quando a família dessa mulher via até nós. Então, quando a família daquela mulher sentia falta daquela virgem, né? Aquela donzela ali na sua família. Que eles iam até os líderes. Sabe o que eles falavam? Ah, perdoe eles por amor de nós. Olha só, gente. Já pensou? Um pai e uma mãe ter que ouvir uma palavra dessa. Não tinha para quem correr. Não tinha o que fazer. Então, essa era... Esses eram os padrões morais que Israel estava vivendo. Não tinha, gente. Não tinha nenhum padrão moral. Não tinha. Já tinham perdido a moral completamente. Estavam vivendo nesse tempo de calamidade. Então, olha só o que veio acontecer no território de Israel. Uma simples briga de um casal que veio ser acometido por uma grande tragédia. Um estupro coletivo que terminou em uma grande guerra civil. Então, erros em cima de erro. Mas que eu e você venhamos ser diferente. Eu convido a você que está aí do outro lado. Entregar a tua vida a Jesus. Começar a ler a Bíblia. Começar a colocar em prática. Ter uma vida de oração. De jejum. De palavra. Clama por você e pela sua família. Porque ali o livro de juízes estava apontando para um libertador. Que é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Ele é o nosso juiz. O nosso libertador. E eu agradeço a todos.